Música A Secretária de Educação, Rejane Pessoa e a Prefeita de Massaraduba, Jona Dark, parabenizam a todos os estudantes da rede municipal, que estão diariamente tentando dar uma qualidade de ensino melhor para os alunos do município. E que o futuro de cada aluno será promissor. Hoje, dia 11 de agosto, é comemorado o Dia dos Estudantes. Música